Quando pensas que as coisas não podem piorar, eis que chega a fatura do teu cartão de crédito. Ah! Mas o que é que eu fiz para me ser isto? É de partir o porco a rir. O crédito de sol é como aquele amigo que nunca falta nas horas difíceis. Seja para comprar um carro que consigo arrancar melhor do que tu pelas manhãs, para comprar uma televisão de 85 polegadas que só cabem na sala do vizinho, ou para aumentar a tua coleção de sapatos de fazer inveja à Georgina. Por isso, e a não ser que o ordenado do Ronaldo caia na tua conta, por engano, deves analisar todos os prós e contras do crédito pessoal. Por um lado, o crédito pessoal é como o MacGyver das finanças, pronto para se adaptar a qualquer situação. Pode ser utilizado para os estudos, fazer obras em casa, para o recheio da casa, ou tem mesmo como solução para aqueles que têm dentes a menos e sorrisos a mais. Como vês, o crédito pessoal é tão versátil quanto um canivete suíço. Faz quase tudo, menos cortar o pão. Por outro lado, se não tens dinheiro e precisas mesmo de um crédito, não te esqueças de ler as letras pequeninas, para saber os encargos e juros associados. Bem sabemos que quando nos paramos com as siglas TAN e TAEG, estas somam como a trilha sonora perfeita de um filme dramático. TAEG, 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 TAEG! E atenção! Vê se vais conseguir suportar a mensalidade do crédito, até porque deves ser como um Lannister e pagar sempre as tuas dívidas. Isto para não entrares em incumprimento. E quando se trata de gastar, o cartão de crédito também está sempre pronto para entrar em ação. Exemplo disso é a Black Friday, que mais parece um autêntico episódio do Walking Dead, onde as lojas viram verdadeiros cenários pós-apocalípticos, com as pessoas a lutarem pelos últimos produtos que estão com o quê? Com o preço pela metade do dobro! Nesta Black Friday, não deixes que as tuas finanças passem para o lado negro da força. Faz primeiro o TPC, ou seja, tens pastel para comprar. Compara preços, vê o que realmente precisas, e se deves recorrer ao cartão de crédito ou contratar um crédito pessoal. Ah, mas eu não preciso contratar um crédito pessoal, porque o meu cartão de crédito tem um limite máximo mensal elevado, então... Dependendo do que pretendes comprar, o cartão de crédito, no fim de contas, pode-se tornar bem mais caro. E a Black Friday torna-se assim em Black Monday, Black Tuesday, Black Here, basicamente. Podes contar sempre com a ajuda do Dr. Finanças, o Dr. Phil Nanceiro, que está sempre pronto a diagnosticar os maus do nosso orçamento e a prescrever um tratamento para nos mantermos saudáveis financeiramente. Ou podes sempre tirar notas em doutorfinanças.pt. E assim termina a nossa aventura pelo mundo do crédito pessoal, onde os sonhos são grandes, mas as faturas são maiores ainda. Até ao próximo Departir o Porco a Rir!